Este filme foi produzido em preto e branco. No ar, mais um campeão de audiência. Programa liberado para maiores de 14 anos. Censura, 22 horas. Por estes rincões inóspitos da região do Vale do Ribeira, onde os horizontes naturais de rios, florestas e mares permaneceram ao longo dos tempos quase inalterados pelas desastrosas ações de grupos específicos de humanos, inimigos internos da pátria, movidos por políticas escoradas em ideologias desastrosas. Aqui, a natureza triunfante ainda é viva testemunha de antigos tempos de glórias e de grande vigor, de períodos de grandes aventuras que, nos dias de hoje, são inimagináveis por muitos viajantes modernos. Por estes recantos que tocaram profundamente o meu espírito pela beleza natural em que se apresenta diante dos meus olhos, passou também por estas imediações e contemplou também estas mesmas paisagens o famoso explorador, o rei dos viajantes europeus, Sir Capitão Richard Francis Burton, do qual somente seu nome já merece um doc arquivo específico sobre a sua obra nesta plataforma. Sir Richard Francis Burton passou longo período no Brasil. Passou por Santos, São Paulo, Serra da Cantareira, Cananeia e Vale do Ribeira do Iguape. Conheceu as serras e os grotões mineiros do ouro e também os sertões desconhecidos da província de São Paulo. Em seu diário de viagens deixou relatos interessantes e bastante significativos sobre a região do Vale do Ribeira e de Iguape. Na antiga revista comercial da Cidade de Santos, em 1866, Sir Richard Burton, então no cargo de cônsul, publicou apontamentos de viagem com o seguinte título Uma excursão de Santos à Cananeia, Iporanga, Chiriricá e Iguape. O escritor e pesquisador Edmund Krug a transcreveu na íntegra em sua obra A Ribeira do Iguape. Antigos exploradores, naturalistas, zoologos, botânicos, pesquisadores, viajantes e artistas tinham profundas inspirações ao percorrerem as inóspitas regiões dos sertões do Brasil desconhecido, inclusive ainda nos dias atuais. Todo o litoral de São Paulo e, em especial, a região sul entre Iguape, Ilha Comprida e Cananeia sempre estiveram presentes nas antigas crônicas desses grandes viajantes à procura de lugares exóticos e pitorescos, com histórias incríveis e fantásticas a serem recontadas. Mas, nos apontamentos de hoje, vamos conhecer um pouco da tradição religiosa de Iguape e explorar partes significativas do seu centro histórico. Bom, estou chegando aqui na fonte do Bom Jesus, que já está pertinho ali, olha lá. E está aberto, ainda bem que está aberto. Ontem eu vim aqui, mas estava fechado. E hoje vai dar para estar mostrando para vocês, então, aonde foi lavado, segundo a história, a imagem do Bom Jesus, que foi encontrada no mar por índios. Então, olha que história bacana. No decorrer desse documentário, também vou estar falando sobre isso com mais detalhes, sobre o achamento desta imagem, que tem, se eu não me engano, 1,90m de altura e ela se encontra hoje dentro da Basílica do Bom Jesus, de Iguape. Então, segundo a história, ele foi achado e trazido para cá e aqui ele foi lavado. Mas isso eu vou estar discorrendo dessa história na medida que eu for desenrolando esse documentário aí. Agora eu quero mais mostrar para vocês o lugar, as belezas do lugar e filmar o que eu puder aí. Beleza? Então, vem comigo, galera. A antiga devoção católica e popular ao Senhor Bom Jesus, aqui em terras de Santa Cruz, remonta o ano de 1647. A história do Bom Jesus de Iguape se desenvolveu nos tempos da Capitania de Itanhaém, que abrangia desde Cabo Frio, no Rio de Janeiro, até Paranaguá, no Paraná. No ano de 1647, a imagem foi destinada ao Brasil, procedente de Portugal, encomendada por um nobre senhor de engenho. Uma embarcação portuguesa a serviço de sua majestade, o rei de Portugal, ao passar na região costeira, do Nordeste, em Pernambuco, foi covardemente atacada por invasores e piratas holandeses. A tripulação portuguesa, compostas de marujos, católicos e, em sua maioria, a serviço do rei de Portugal e também da igreja, temendo aquele ataque, fez a sua justa defesa. Dentro de uma das naus, estava bem guardada a imagem esculpida do Bom Jesus, destinada ao solo brasileiro. E os marujos, assim como o capitão, temendo a emboscada destes heréticos e iconoclastas holandeses, temeu também, além de sua violência, a iconoclastia e a profanação daquela imagem. Dado, então, o bom combate e o revide de justa defesa, o comandante Danal mandou colocar a imagem dentro de uma caixa de madeira, junto com jarras de azeite, além de outros objetos católicos de grande valor para a tradição. Lacrou todos eles e os jogou ao mar. A enorme caixa de madeira, que continha, então, todas estas relíquias e preciosidades da verdadeira fé revelada na tradição, tomou rumo inusitado pelas fortes correntezas marítimas à direção do sul das terras de Santa Cruz, também conhecida pelos índios como terras de Pindorama ou Brasil. Passando-se um tempo indeterminado pelas limitações humanas, a providência divina, que tudo sabe, fez com que aquela caixa de madeira fosse, então, após ser levada pelas correntes marítimas, encontrada em uma praia bem deserta, na conhecida Jureia, litoral sul do estado de São Paulo, na época, pertencente ao território de Capitania de São Vicente e de Itanhaém. Segundo alguns historiadores mais antigos, um senhor de nome Francisco Mesquita, que habitava a Capitania de Itanhaém, certa vez, mandou que dois índios fortes fossem em uma missão para a vila de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém. Esses dois índios guerreiros, ao passarem pela praia Douuna, avistaram adiante, na praia, uma enorme caixa trazida pelo mar, que fora lançada pelos portugueses. A ação de lançar ao mar aquela imagem foi uma forma muito eficaz de dar o combate e evitar a profanação da mesma, pois era muito comum neste período os ataques de piratas financiados por nações protestantes, como também o vandalismo, a profanação e a iconoclastias, as imagens católicas da Santa Igreja Romana. Curiosos para ver o que havia lá dentro, os dois guerreiros indígenas trouxeram aquela caixa às margens, abriram-na e se depararam com muitas relíquias valiosas, muito azeite e a imagem do Bom Jesus esculpida em madeira. Após verificarem o conteúdo dentro da caixa, fecharam-na novamente e a deixaram ali mesmo com a imagem do Bom Jesus com o seu rosto virado para o nascente do sol na direção de Itanhaém. Prosseguiram com a sua viagem e cumpriram a sua missão e ao retornarem pelo mesmo caminho notaram que a imagem estava com o seu rosto virado para a direção oposta, ou seja, para o opoente, na direção geográfica da vila de Iguape. Bastante surpresos com o que haviam acabado de presenciar, os dois índios, então, apressam-se a contar tudo aquilo que havia acontecido. Mas foi somente no dia seguinte que um dos líderes da comunidade, o senhor Jorge Serrano, foi até a praia do Una, acompanhado com a sua família, Ana de Góes, Cecília de Góes e o senhor Francisco de Mesquita, quando, então, se depararam com aquela caixa e dentro dela a imagem de Bom Jesus, se puseram, então, de joelhos e rezaram emocionados. Após um tempo, decidiram, então, levá-la para a vila de Iguape, atravessando o maciço de toda a jureia, com aquela imagem agora carregada em uma rede de pesca convencional. Um grupo de pessoas da comunidade que soube do achado da imagem se aproximou de Jorge Serrano, com a intenção de levá-la para a vila de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, por esta ser a sede da capitania. Porém, ao tentarem virar o cortejo para aquela vila, a imagem misteriosamente adquiriu um peso descomunal, e o contrário aconteceu quando a voltaram em direção à vila de Iguape. Então, seguiram viagem, mata-a dentro, até encontrarem um lugar, onde pararam para, então, banhar a imagem sobre as pedras de um riacho, retirando todo o salitre e preparando-a para a chegada à igreja de Nossa Senhora das Neves. Neste local onde eu me encontro agora, nos dias atuais, transformados em um exótico jardim público, é de fato o local onde foi então feito a lavagem simbólica da imagem do Bom Jesus. Este riacho ficou conhecido, daí por diante, como fonte do Senhor, e dizem que a pedra sobre a qual a imagem foi banhada cresce continuamente. No dia 2 de novembro de 1647, terminado a lavagem, a imagem finalmente chegou à vila de Iguape e foi colocada no altar da igreja. Não demorou muito para que a fama milagrosa desta imagem se espalhasse pelos sertões, e o número de fiéis vindos de longe pedir a sua graça ao Senhor aumentou continuamente, transformando-se numa grande tradição popular. A imagem original do Senhor Bom Jesus de Iguape saía então em procissões em ocasiões muito especiais. A última vez foi feita em 1956. A partir desta data, por motivos de preservação e segurança, providenciaram uma réplica da mesma imagem. Bom, o lugar é encantador, este lugar aqui. Gostei muito deste lugar, muito bonito, traz uma paz muito grande para a gente. E eu vou estar mostrando agora algumas coisas interessantes aqui do lugar. Ó, aqui a gente tem uma ponte, ela não está feita. tem uma forneirinha aqui, aí, que eu colava aqui. Ó, que bonitinho. De pedra também, ó. Bem acabado. Muito bacana. Vem comigo agora, que a gente já está mostrando aqui, mais detalhes do lugar aí. Aqui, outra fonte também. Olha que bonita essa daqui, galera. Olha. Pestras de paralelébíbedo bem colocadas aqui. De pedra. Um fonte de pedra é bem nobre, né? Olha que bacana. Está bem. A água está geladinha. E eu vou também aproveitando para me passar. E aqui, pessoal, nós temos a escultura em cimento, provavelmente, de uma onça, fazendo também uma referência aos animais nativos desta selva, desta mata atlântica aqui. É uma reserva florestal bem preservada. Com certeza, tem essa referência também. E onça. Uma onça pintada, no caso. Olha que legal. Bem bacana. Depois a gente vai estar até pesquisando com mais detalhes o nome do animal, mas com certeza é uma onça. Olha que bacana. Feita em cimento. Muito legal essa peça aqui. Olha que bacana essa peça aqui, colega. Está lindo. Muito bem. Muito bem. Confesso aqui que fiquei impressionado com a beleza desta nobre escultura onde um animal nativo da jureia é representado ali ao lado daquela bela fonte. Neste monumento identifiquei claramente o talento do artista Apolíneo que a concebeu. Aqui eu estou do lado do coreto do Capitão Augusto Rolo. A gente vai subir aqui um pouquinho para a gente ver lá dentro. Vai subir lá dentro. Olha que legal. Vamos subir aqui para a gente conhecer então o coreto do Capitão Augusto. um bom gosto a apertura sobra é muito legal isso aqui também. Parece que ali também tem uma estátua nós vamos estar indo para lá para ver o que se trata aquela imagem lá. Então olha que bacana aqui mesmo rapidinho ó aqui no outro lado olha que legal uma peça nobre bem legal pessoal vem comigo aqui agora já conhecemos o coreto do Capitão Augusto e lá em cima tem outra fonte vamos lá olha que interessante isso daqui provavelmente é um pedestal de urbano e em formato de animais também olha que legal animais silvestres olha que bacana isso aqui olha aqui feições de uma onça aqui ali também ó bem legal isso aqui feito em pedra é legal por aqui agora opa olha aqui uma fonte aqui olha fantástico aqui olha aí apresento para vocês aqui essa fonte agora olha que coisa mais linda vem aqui comigo tem mais coisa para a gente estar vendo realmente isso aqui é fantástico toda trabalhada em pedra e azulete por dentro tem mais que coisa que coisa é que coisa que coisa é e e e e e e e Olha, é muito legal, pessoal. Parece uma gruta, né gente? Acho que é uma gruta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, pessoal, com certeza as pessoas acendem velas, fazem orações. Uma gruta consagrada a uma santa. Vem cá comigo, tem mais coisa pra aqui. Mata a Virgem aqui. Deixa esse sol aqui agora. Vamos lá, gente, esse lugar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, então esse aqui é o parque florestal do Morro do Espia. E aqui, ao fundo, a capela consagrada à Nossa Senhora de Lourdes. Então é capela ou gruta, né? A gente pode usar as duas referências aí. Porque ela, apesar de ser uma capela, mas ela está em formato de uma gruta. Ela foi construída em formato de uma gruta. Então é legal também. É consagrada à Nossa Senhora de Lourdes. A gente já entrou lá dentro, não dica. E agora vamos lá. E agora vamos lá olhando outro ponto interessante. Eu já mostrei pra vocês o corê. A capela que está dentro do Morro do Joguro do Morro. Vamos ver a capela. O lugar que está dentro do Joguro do Joguro. Amém? Tem uma capa aí dentro, bem legal também. Olha isso. A Fonte do Senhor é um recanto turístico pertencente ao Parque Florestal Municipal do Morro da Espia. Possui uma área de lazer, com agradável vegetação e tranquilidade. A briga Uma Gruta Onde, conta a história, foi lavada a imagem do Senhor Bom Jesus de Iguape e, por isso, recebe milhares de visitantes durante o ano, especialmente durante as festas em homenagem ao santo. A fonte é um dos pontos de partida para a trilha ecológica do Morro do Espia. Em dezembro de 1737, por decisão da Câmara de Iguape, o capitão João Pereira do Vale, pelo preço de 190 mil réis, iniciou as obras de uma casa em forma de uma gruta na Fonte do Senhor, destinada ao abastecimento público de água na vila e à construção de um pelourinho. A Gruta do Senhor foi construída sobre a pedra na qual, diz a tradição, se lavou a imagem do Bom Jesus de Iguape, no ano de 1647. Esta casa possuía dois canos e um tanque, no lado de fora, para lavagens de roupas, sendo feita de modo que a água corresse sempre para fora da gruta, na direção de onde corria o rio Ribeira. Protegia a gruta, uma resistente porta de ferro. O capitão Vale comprometeu-se em entregar as duas obras até o fim da festa de agosto do ano seguinte. Todos os anos, milhares de romeiros visitam esta gruta e tentam extrair lascas de pedra que, segundo afirmam e também afirma a tradição, possuem poderes milagrosos. De acordo com a crendice popular, por mais que se retirem as lascas de pedra, a pedra sempre continua do mesmo tamanho e, ainda colocando-se uma lasca num filtro, dizem que ela cresce com o tempo, além de somar a água poderes milagrosos. Aqui encontrei também a lenda da pedra que cresce. Duas grandes celebridades passaram por aqui, os escritores Albert Camus e Oswaldo de Andrade, no ano de 1949. Este belíssimo recanto natural ainda possui várias estátuas de animais selvagens e uma fonte trabalhada no estilo clássico, tudo isto no meio deste parque. Destaco aqui este bosque da fonte, capela de Nossa Senhora de Lourdes, coreto do Capitão Augusto e fonte do Senhor. Como um visitante, pesquisador e também historiador, fico deslumbrado com lugares naturais e, quando são estes mesmos lugares remodelados por talentos humanos superiores, restam-nos a contemplação da natureza e do talento destes artistas apolíneos que, aos olhares da fé, edificaram paraísos terrestres. Fiquei explorando este lugar, arrebatado por sua bela estética, e acabei perdendo a noção do tempo, que correu veloz. Então aquele céu, que estava bem carregado de nuvens escuras, logo desabou em uma chuva torrencial, típica do final de tarde nestas imediações. Ao terminar de filmar e contemplar a escultura de um belo cachorro na ponta do lago, tive que encerrar definitivamente a exploração naquele lugar. Bom pessoal, vou ter que encerrar as filmagens, é que começou a chover muito, vou mostrar para vocês rápido aqui, uma parte desta caixoneira também, desta fonte de água, e já tem que encerrar agora, tá pessoal? Tem que encerrar porque a chuva está intensificada e não tem como filmar mais debaixo de chuva. Também teria que sair daqui agora, porque às 5 horas este parque vai fechar, então não podemos ficar aqui dentro. Então vamos ter que sair fora, beleza pessoal? Então vamos começar. Com a intensificação daquela chuva, não pude explorar em detalhes a famosa Gruta do Bom Jesus, mas apenas fazer rápidas imagens em suas imediações. Segundo a história, esta pedra encantou até mesmo o escritor Albert Camus, que dedicou um conto em seu livro, O Exílio e o Reino. Nesta fonte do Senhor, existe uma pequena gruta de alvenaria, construída sobre uma pedra. A história nos conta que foi nesta gruta, que a imagem do Senhor Bom Jesus de Iguape foi banhada, antes de chegar à matriz de Nossa Senhora das Neves, após ser encontrada na praia do Una. Contam-se que por mais que se tirem as lascas das pedras, elas continuam aqui crescendo. Nesta filmagem, provavelmente, aqui é o local onde lavaram a imagem do Bom Jesus de Iguape. E aí fizeram-se isso aqui, beleza pessoal, como é essa? Valeu. A religiosidade do povo iguapense, mesclada às tradições, faz com que até hoje a Semana Santa siga um intenso e respeitoso ritual. Boa parte das tradições se perderam ao longo dos anos, mas muito ainda perdura até os nossos dias. Dizia-se antigamente que, ao terminar a terça-feira de carnaval, se alguém ainda continuasse usando alguma fantasia, cantasse ou até dançasse, poderia ganhar um sinistro rabo, o que deixava até as crianças aterrorizadas. Pessoal, encerrei então as filmagens lá onde foi lavada a imagem do Senhor Bom Jesus de Iguape. E agora a gente vai fazer mais um passeio pelo Centro Histórico aí. Vem comigo. Antigamente, a quaresma tinha início logo na quarta-feira pela manhã. Era realizado a missa das cinzas e todo o povo católico dirigia-se à basílica para receber na testa as cinzas. Dentro da igreja, o altar e as imagens ficavam cobertos por panos pretos ou roxos e adquiriam um ar solene e bastante triste, e os sinos ficavam silenciosos. O luto permanecia até o sábado de Aleluia. Todos se preparavam com respeito para o martírio de Cristo, revivido na tradição anualmente na Semana Santa. Ligados aos rituais, vários outros acontecimentos são vistos pelas ruas. Por exemplo, procissões do Fogaréu, hoje revivido pela comunidade do Santo Agostinho. Procissão de Ramos, procissão do Encontro, procissão do Senhor Morto e via Cruzes ou via Sacra. Porém, a mais exótica tradição é a malhação de Judas, o traidor. Esta se dá no sábado de Aleluia pela manhã. Dentro da igreja, os panos negros e roxos, que cobrem as imagens sacras, são então todos retirados. No pátio da igreja, a molecada diverte-se, malhando os bonecos representando os Judas e outros traidores, cujas cabeças são às vezes recheadas de doces que, na noite anterior, são dependurados em postes. Na Alta Idade Média, o poeta Dante Alighieri faz referências em sua obra, A Divina Comédia, de três malditos traidores do passado, que foram Brutus e Cássios, que conspiraram contra César e o mataram, e Judas, o fariseu, e Caifás, que conspiraram contra Jesus Cristo. No tradicional Domingo da Páscoa ou da Ressurreição, Há algumas décadas atrás, havia a missa às cinco horas da manhã, e em seguida, a procissão da Ressurreição saía pela praça, desta vez, levando Cristo ressuscitado, com a imagem de Nossa Senhora das Dores coroada, com os doze apóstolos e Maria Madalena. O cortejo da Ressurreição era bastante alegre e muito numeroso, percorria as principais ruas da cidade e também as vielas. Às dezenove horas, era realizado a missa do Tedeum, e em seguida, era encerrado as festas da Páscoa. A CIDADE NO BRASIL Essa é a Igreja do Rosário. Ela se encontra fechada, não há possibilidade nenhuma de ser filmada a parte interna dela, mas eu vou fazer a parte externa para apresentar para vocês aqui. Lembrando que a Igreja do Rosário, hoje, também é um museu de arte sacra da cidade de Iguape também. Então, olha que interessante a fachada da frente da igreja, que é legal, que é o tíbia, que eu estou mostrando para vocês também. Em julho de 2015, em minha primeira visitação histórica à cidade de Iguape, visitei a Igreja do Rosário, pois estava aberta. O Museu de Arte Sacra foi inaugurado em 1979. Com um rico acervo, este Museu de Arte Sacra de Iguape estava instalado na Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Funcionou regularmente, por cerca de 20 anos, quando a Paróquia de Nossa Senhora das Neves decidiu fechá-lo. Em 2002, a administração municipal assinou o contrato com a paróquia, recebendo em comodato o Museu Sacro. Reinaugurado em 2003, o museu funcionou durante alguns meses, sendo em seguida fechado por motivos até hoje não esclarecidos para a população e também para os turistas. Em 2005, a Prefeitura Municipal de Iguape, com o apoio do DEMA, Departamento de Museus e Arquivos da Secretaria do Estado da Cultura, por meio do Museu de Arte Sacra de São Paulo, iniciou um grande trabalho de manutenção na Igreja de Nossa Senhora do Rosário. É constituído por aproximadamente 150 peças raríssimas do século XVII, XVIII e XIX, dispostas em um recente e bem elaborado trabalho museográfico e museológico. São imagens de santos antigos, pratarias, estandartes religiosos e relíquias do passado e da história religiosa desta cidade. Anexo ao museu, ainda se encontram a Biblioteca Pública Municipal. A Antiga Igreja de Nossa Senhora do Rosário foi construída pela Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, com o importante auxílio da Irmandade de São Benedito. A Igreja do Rosário, como é conhecida na tradição, teve sua construção iniciada por volta do ano de 1750. E pela absoluta falta de recursos destas irmandades, esta obra levou muitos anos, sendo concluída e inaugurada somente em 1841. Construída no Largo do Rosário, com paredes de alvenaria de pedra e de cal, a igreja possui uma nave, salas anexas e uma torrecineira lateral. Cobertura original de barro em capa e canal de duas águas. A igreja sofreu reformas em 1891, 1921 e 1925. Foi tombado pelo Condefate em 1975 e sofreu seu último restauro em 1979, quando foi inaugurado o Museu de Arte Sacra. Em 2005 foi revitalizada. O Corinto foi construído o Museu de Arte Sacra. Mesmo sendo esta minha terceira visitação para estudos de meio e de pesquisa histórica A exótica e pitoresca cidade de Iguape Não esgotei suas interessantes tradições E nem consegui visitar todos os pontos turísticos mais significativos do seu centro histórico No ano de 2015 concluí a minha primeira viagem à cidade de Iguape E consegui fazer um trabalho fotográfico expressivo Entrando dentro da basílica e a fotografando em detalhes Sem dúvida alguma esse templo católico é a mais suntuosa construção da cidade Feita por escravos em pedra, argamassa e óleo de baleia Entre os séculos XVIII e XIX O pintor dos afrescos que ornamentam o teto da basílica do Sr. Bom Jesus de Iguape Chamava-se Ernesto Tomazini E foi contratado pelo Bispado de Santos para fazer a obra Acredita-se que a pintura interna do santuário Tenha sido executado pelo menos em duas fases Uma em 1924 e outra em 1926 Quando foi definitivamente terminada Também encontrei por ali o belo trabalho de entalhe em madeira Executado pelo escultor genial Godofredo Thaler Da cidade de Treze Tilhas em Santa Catarina A imagem de Jesus Cristo pregado na cruz Possui aproximadamente 4 metros e meio de altura E é a maior já feita pelo escultor Em 2018, minha mãe, fervorosa católica, fez importante visitação também nesta cidade histórica Então pessoal, agora para finalizar esse documentário sobre Iguape A gente vai finalizar ele na beira do mar Vamos aproveitar esse restinho de tarde e fazer as imagens que for necessário Vem comigo aqui para a gente ver o mar um pouquinho E se emocionar porque é muito legal a beira do mar O marzão está aqui, do lado aqui Não tem ninguém na praia, ninguém na praia A praia está deserta É uma travessinha aqui, está direto ao mar Não é que o mar É bem legal aqui Pessoal, agora já é 6 e meia da tarde E já está escurecendo Eu espero que a câmera possa captar bem as imagens aqui São as imagens finais dos documentários sobre Iguape E aí eu já encerro E bora lá fazer as edições, hein Estou bem ansioso Bacana Aqui é o marzão aqui, galera Olha que legal É certo, hein Maravilha 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 Então é isso aí galera, agradecer a todos vocês que assistem os meus vídeos, que curtem os meus vídeos, isso aqui é apenas um canal amador, um canal experimental, eu não tenho esse lado profissional para filmar, mas é mais a ideia de registrar os momentos, as emoções em locais exóticos e pintorescos, então quero agradecer a todos vocês que assistem o grupo. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.